Thaís Carvalho bateu um papo com André da Costa Pinto sobre a edição 2012 do Comunicurtas, o festival de audiovisual que incluiu Campina Grande no circuito de cinema nacional. Veja aí como foi. Agosto de 2006, estreava em Campina Grande o primeiro festival de cinema da cidade. O idealizador, um estudante de comunicação social, apaixonado pela sétima arte e o seu estado. A ideia era criar um espaço para divulgar as produções cinematográficas da Paraíba. E mais do que isso, estimular novas produções. E assim aconteceu. Enquanto na primeira edição do evento foram inscritos 10 trabalhos paraibanos, em 2012 o número chegou a 112 produções. E além da mostra Tropeiros da Borborema para filmes locais, o Comunicurtas também lançou outras mostras, como Brasil, Outros Olhares, Felicidade, Infantil, a ideia é e mostra Tropeiros de Telejornalismo. A gente vê um pleno processo de evolução do Comunicurtas, de crescimento, e mostrar o crescimento do Comunicurtas é mostrar o crescimento do audiovisual paraibano. Então você vê um avanço, não só no número de produção, mas também no festival, porque se cresce a produção audiovisual no estado, cresce também o festival. Participam do festival com você, fazem o festival, na verdade, os estudantes de comunicação e arte-mídia. Isso você sempre priorizou, né? Desde a primeira edição. Na verdade, o festival foi um festival que foi criado por estudantes, quando eu era estudante na época, mas três amigos, Henrique, Felipe e Alberto. E desde então, nossa primeira temática foi que os estudantes produzissem esse festival para levar para a população. E há sete anos a gente vem nessa mesma dinâmica, trabalhando sempre com os estudantes, os estudantes produzindo, colocando a mão na massa, fazendo o festival acontecer. Esse ano a gente está contando com cerca de 92 estudantes só do curso de comunicação social da UEPB. Desde a segunda edição, o Festival de Cinema de Campina Grande, que passou a ser o Festival Audiovisual de Campina Grande, homenageou profissionais que contribuíram para o novo cinema paraibano. Romulo e Romero Azevedo, Luiz Custódio da Silva, Marcélia Cartacho, João Carlos Beltrão, Marcos Vilar e Torquato Joel, e este ano, Bete Formagini e Tassiano Valério. Temos hoje o homenageado do cinema paraibano, que a gente faz questão sempre reconhecer o cinema paraibano, é o Tassiano Valério, vai receber o prêmio Machado Bittencourt pela contribuição ao cinema paraibano e pelo conjunto da obra, que é o homenageado nacional, que a gente está homenageando a nossa, como dizemos sempre, madrinha do festival Bete Formagini. Está conosco desde a segunda edição do festival, todos os anos apoiando, nos treinando na oficina, nos mostrando onde conseguir os melhores recursos. E agora, mais do que justo, essa homenageada é reconhecê-la e instituir também o prêmio Bete Formagini de pesquisa, que é uma categoria que tanto trabalha para a construção de roteiro, para a construção do filme, mas que é pouco reconhecida. E este ano, além do prêmio de produção e pesquisa Bete Formagini, o festival traz mais novidades. Este ano a gente está trazendo duas outras novidades, uma é a questão da amostra do presídio, onde a gente vai estar trabalhando em conjunto com o campus da UEPB, que é o primeiro campus do Brasil universitário dentro de um presídio. Então a gente está levando para os apenados e para as apenadas do Serrotão uma amostra do cinema dia 1º. E também no dia 1º, antes da premiação, vamos convidar todos os prefeitáveis de Campina a subirem ao palco e receber a carta de intenções do audiovisual para a próxima gestão em Campina, cobrando a lei do audiovisual dentro de Campina Grande, cobrando mais recursos através de edital e incentivos públicos, e ver quem dessas pessoas pode comprometer conosco a contribuir com o crescimento ainda maior do audiovisual. O Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas, começa hoje, às 19h, no Sesc Centro. É gratuito, todas as ambições, todas as atividades são gratuitas, basta chegar lá, comparecer, assistir filme e contribuir com o audiovisual paraibano. Vinde a luz da sétima arte, no estado onde o sol nasce primeiro. Convidamos a todo o povo do doutor Alvateiro. Olha a tradição e o novo, encontrando sem dilema, venha ver a Paraíba pelos olhos do cinema. Música